Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robinson. Hoje eu vou mostrar aqui, né, como conseguir Essência Vitus, né, aonde você conseguir isso em arbitragem, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho, primeiro deixa eu pegar aqui a Essência. Vou mostrar aqui, ó. A essência é o Cristo, onde que está? Deixa eu ver aqui, em progresso, emissão. Tenta pra vocês verem aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima de mim? Duas Essências Vitus, né? Então é o seguinte, você vai vir aqui em arbitragem, tá? Vai ter a missão de defesa, escavação, missãozinha noval. Pra você tá fazendo aqui essa... Deixa eu pegar mais uma aqui. Se eu pegar mais uma eu já te mostro aonde conseguir, tá? O bacana em arbitragem você vai conseguir o quê? Você vai conseguir os mods, né, que são 5 auras novas que veio. Alguns arcanes. Ó, você tem que matar esse bichinho, já viu? Esse bichinho aqui, ó. Tá brincando aqui, ó. Ele deixa o bicho imune, tá? Então você tem que matar ele, ó. Pra que ele possa tá... Destruindo também os caras que ele tá carregando. Porque os mobs, às vezes, eles não tomam dano porque tem essa... Essa sentinela. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar mais uma Essência. E o bacana assim, o que é bacana de arbitragem? A cada 5 rodadas... A cada 5 minutos, desculpa. Né? Rodada 5, né? Então se for... Aqui tem escavação também, pode ser diferente. Então a cada 5 minutinhos, pelo menos... Você tem a chance de dropar... Um arcane. Uma... Uma... Um mod. Cadê mais? Um mod. Um arcane novo, né? E aí você dá um boost. Mais de platina. Alguma coisinha vale. Uma de platina, talvez, né? Você viu lá, o bicho não tomando dano. Você tem que matar e ir lá. E lá, também, se eu ganhar as estátuas, né? Dá-lhe a tan. Você vai conseguir também aqui. Então, assim... Para você fazer tudo isso aqui... Deixa eu ver aqui. Eu mostrei para vocês ali. Mas eu não vou prolongar muito o vídeo. Eu vou só... Fazer essa rodadinha aqui. Para vocês verem. Para vocês verem aqui. Onde é que... Que dropa. Para ele. Ficou mais de baixo. Aqui, ó. Essa missão aqui... Essa missão é um pouquinho chata. Tá vendo? A cada 5 rodadinha. Tá vendo? Ele vai te dar uma recompensa, tá? Então, no caso, eu dei uma estátua. Mas eu vou extrair aqui. Para não ficar muito longo o vídeo. Para eu te mostrar para vocês a única dropa. A essência vitos que é nesse local. Vamos lá. Deixa eu extrair aqui. Eu ganhei uma estátuazinha ali. Tá vendo? De prêmio. Né? Vamos extrair aqui, ó. Então, no resultado de missão que eu recebi aqui. Tá vendo? Aqui em cima. Tá vendo? Essência vitos. Tá vendo? E depois, mais outra aqui. Duas. Tá vendo? Foram 3 essência vitos aqui. Deixa eu mostrar daqui aonde há o lugar. Vem cá. Então, é o seguinte. Ela vai vir aqui. Como eu acabei de fazer a missão, né? Então, aqui em cima. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó. Em alertas. Vai aparecer a vitragem aqui, tá? Como eu já acabei de fazer. Então, ela vem hora em hora. Então, daqui mais ou menos meia hora, quarenta minutos. Dá uma olhadinha aqui. E vai aparecer a vitragem aqui, tá? Esse alerta só vai aparecer para você. Que é o seguinte. Como que vai aparecer? Todos os planetas, tá? Você vai ter que jogar todos os planetas e todos os mapinhas, tá? Você não pode ter nenhum desse ponto, assim, piscando em azul. Deixa eu ver se tem alguma coisa piscando, assim. Que teve um alertinho aí. Acho que foi séries. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele tá piscando aqui, ó. Esse aqui só não tá me atrapalhando entre a vitragem, porque ele é do emissário, tá? É um... Vem uma... Uma... Quest nova, tá? Então, assim. Você vai ter que pegar todos os pontos que tá azul piscando no seu mapa, tá? E fazer todos. Liberar todos os planetas. Aí, sim. Você vai conseguir em arbitragem. Agora, o que é legal em arbitragem? Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os arcanes, né? Que vem em arbitragem. Deixa eu colocar aqui, ó. O que é direto no próprio... Não, pode ser aqui mesmo, ó. Como que é? Primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Os arcanes. Universo arcanes. Vamos lá. Vamos ver se vai estar em ordem aqui, né? Tá. Vem esses arcanes aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esses cinco arcanes aqui, né? Eles só vêm agora lá em arbitragem, tá? O restante dos arcanes a gente vai dropar ali alguns do trio, né? Matando lá os... Na planície lá. Os boss. Tem alguns de Zhao, né? Alguns você pode estar comprando também lá com... Para colocar nossas amplas, né? Mas esses cinco arcanes aqui só vêm realmente lá na arbitragem, tá? E também uns... São cinco mods novos. Deixa eu colocar aqui em realidade. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar em aura, tá? Esse aqui é uma aura nova que veio em arbitragem, tá? Recentemente, não é agora em final de 2019, né? Combate de Ciprim também veio. Novo. Deixa eu ver mais. Esse aqui também, Simili. Também é uma nova aura que veio. Esse aqui também é uma nova aura que veio. E temos aqui o... Switch. Switch Fit. Momento. Tá vendo? Esses são cinco. Fora também você tem aqui, quer ver, ó. O que veio... E você vai conseguir também lá o Adaptation, né? Adaptation também vem, ó. Tá vendo? Que é muito bom. Pra resistência. Um pra dano também. Tem o que se chama Vigor. 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 VigorSwap. Aqui, ó. Esse também é muito bom, tá? Então esses são os mods raros também que você vai conseguir lá na arbitragem. Beleza, gente? Então isso daqui é só o mesmo pra poder te direcionar aí aonde você consegue, tá? A Ciência Vites. Então você vai ter que vir aqui, limpar todos os planetas. E vai aparecer aqui um alertinha. Aqui em cima em alertas. E alerta arbitragem. Beleza? Até pra próxima, pessoal. Vamos jogar aí. Vamos... Vamos farmar. Tchau, tchau.